Apagar a luz deve ser melhor Apagar a luz deve ser melhor A escuridão deve ser melhor que isso Solta minha mão A escuridão deve ser melhor que isso Deixa eu decidir do que eu sei A escuridão deve ser melhor que isso Solta minha mão Deixa eu abraçar o abismo A alma O abismo